Música 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 Com os lados de esse tempo, cada um mundo de nós todos, se atreve em mimão. E aí, velhinho, é um suelo de acercar-me a todos os versantes. Com o tempo, 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 o tempo. E aí, velhinho, é um suelo de acercar-me a todos os versantes. E aí, velhinho. Amém.